Professores da rede estadual de ensino voltaram a protestar nesta quinta-feira e paralisaram as aulas em dezenas de escolas aqui da capital. Eles reivindicam reajuste salarial de 35% por conta da data base que está atrasada há 4 anos, além do plano de saúde que foi cortado. Foram algumas manifestações ocorridas no centro da cidade e também teve protestos em outros pontos de Manaus nesta quinta-feira, desde o início da manhã. Com faixas e cartazes, os professores da rede estadual de ensino faziam as suas reivindicações. A categoria entrou em estado de greve para reivindicar reajuste salarial de 35% referente aos anos de 2014 a 2018 e o cumprimento da data base. No centro da capital, um dos manifestos aconteceu na escadaria do IEA, Instituto de Educação do Amazonas. Outro ponto de concentração foi no cruzamento das avenidas 7 de setembro e Getúlio Vargas. Seja, está na base! Reajuste já! Na avenida Constantino Nery, estudantes que saíam da aula na escola estadual Solon de Lucena participaram do protesto, o que provocou congestionamento nos dois sentidos da via. Na realidade, isso já vem acontecendo há 4 anos, né? Nós estamos só perdendo, perdendo, perdendo e acumulou agora com a perda do plano de saúde e a possível perda também da referente a Sodex. Além de todas as perdas salariais, então nós resolvemos fazer alguns movimentos em vários setores da cidade. Ontem, uma audiência pública foi realizada na Assembleia Legislativa do Amazonas com o objetivo de reunir as reivindicações dos professores de todo o Estado. Eles também cobram repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. E de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a proposta de reajuste salarial dos professores retroativo ao mês de março é de 8,17% e nós não obtivemos resposta sobre a situação do plano de saúde que foi cortado. Com a evolução no número de casos suspeitos de sarampo aqui na capital, a Secretaria Municipal de Saúde começou hoje uma varredura de imunização contra o vírus na Zona Norte. Agora são 18 casos da doença em investigação. Marcela não tinha ideia do que é o sarampo e só soube da doença depois que os agentes de saúde entraram na casa dela. Estou por dentro agora, não sabia. Está preocupada? Com certeza. Para estarem assim, fazendo uma campanha tão rápido que eu não tinha visto isso aí. Ela e mais a família residem no bairro Santa Itelvina, Zona Norte, onde os primeiros casos de sarampo foram constatados na semana passada. Hoje, a Secretaria Municipal de Saúde começou a varredura e intensificação da vacinação tríplice viral naquela área. A medida de combate contra o sarampo foi tomada após a notificação de 18 pacientes com a suspeita do vírus até esta quarta-feira em Manaus. Eles são moradores dos bairros Monte das Oliveiras, Santa Itelvina e Lago Azul, na Zona Norte e São Geraldo, na Centro-Sul. E isso tem causado preocupação nas autoridades de saúde. Aqui ainda são todos suspeitos e o sarampo tem um alto potencial de transmissibilidade, por isso a nossa preocupação. Desde 2002, o Amazonas não tinha casos de sarampo, apesar de apenas a metade da população estar imune da doença. Mas com o risco iminente, o Ministério da Saúde disponibilizou 40 mil doses da vacina. De casa em casa, os agentes de saúde orientaram os moradores e aplicaram a vacina. Nossas equipes estão em campo orientadas para falar para a população o que é um caso suspeito de sarampo, informar a população que nós não temos nenhum caso confirmado, o que nós temos todos são suspeitos, verificar cartão de vacinação e fazer a vacinação seletiva. Essa vacinação, ela não deve ser indiscriminada. Verificar primeiro o cartão de vacina, analisar se há necessidade de dose de vacina, que é a tríplice viral. O Josimar se preocupa com o possível surto e se preveniu logo. Eu sou pai de quatro crianças. Você imagina perder um filho por uma doença que não existia mais e de uma hora para outra ela aparece? É preocupante. E você já se preveniu? Acabei, fui o primeiro. Quando eu vi o pessoal chegando, já fui logo a primeira cobaia. A população também pode tomar a vacina nas 183 Unidades Básicas de Saúde de Manaus. A gente orienta que pegue o cartão de vacina e leve a uma UBS para que seja avaliada pelo profissional da sala de vacina para saber se a pessoa precisa ou não tomar a vacina. E também que os pais de crianças menores de um ano, considerando que a vacina só é feita a partir de um ano de idade, não evitem locais de aglomeração, tipo shopping, cinemas, aglomerados com essas crianças muito pequenas, que ainda não estão protegidas contra o sarampo. A imunização estratégica começou hoje e vai até o dia 28 deste mês. Polícia Aprenditrio, acusado de roubar loja em shopping da capital, foram recuperados apenas 3 mil reais dos 15 mil que foram levados no dia do roubo na última segunda-feira. Sidney Lima de Souza Júnior, de 19 anos, Agel Daniel Santos de Oliveira, de 18, e Alex Santos de Oliveira, de 29, foram apresentados na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, na manhã desta quinta-feira. O trio é suspeito de assaltar uma loja de um shopping localizado na Avenida Djalma Batista, na zona centro-sul de Manaus. Roubo ocorrido na noite da última segunda-feira. Inclusive o Alex, o que arquitetou toda a ação criminosa, indivíduo esse perigoso, que já é a terceira vez que está sendo preso por roubo majorado, que já foi preso em 2011 pela própria Polícia Federal numa operação contra uma quadrilha que agia contra os Correios, aqui na capital amazonense, em estabelecimentos comerciais e shoppings também, e o Agel, que é seu irmão, que foi o indivíduo que rendeu as vítimas. Segundo informações do estabelecimento, repassadas à polícia, os homens levaram aproximadamente 15 mil reais e na fuga fizeram uma cliente refém. Ainda segundo a polícia, de todo o valor roubado, foram recuperados 3 mil reais. Parte do dinheiro proveniente do roubo foi para pagar uma dívida de tráfico de drogas. Também foram apreendidos um simulacro de pistola, um revólver, aparelhos de celular e um relógio. Os suspeitos serão encaminhados para o Centro de Detenção Provisória Masculino 2, localizado na BR-174. Hoje é o Dia Internacional do Consumidor e para fazer valer o direito de consumo, a Agência Nacional do Petróleo fez uma ação com testes de combustível em dois postos da capital e um no interior. Na tela. A ação foi no município de Tefé e em dois postos aqui da capital. Um deles neste da Ponta Negra, zona oeste. O Alderir passou aqui para abastecer a motocicleta dele e acabou tendo noção de como é feito o teste de qualidade do combustível. Bom, muito bom o consumidor, que pelo menos a gente está sabendo, né? A gasolina que a gente está usando, o produto que a gente está usando, que é de qualidade, como vocês já fizeram o teste aí, né? A iniciativa da Agência Nacional de Petróleo faz parte do Dia Nacional do Consumidor neste dia 15 de março. Os consumidores tiveram orientação da exigência da nota fiscal e cartilhas educativas. A maior parte dos clientes, segundo o chefe do núcleo de fiscalização, foi de como é constatada a adulteração do combustível. Por isso, a importância do teste. Aproveita de 50 ml, coloca-se 50 ml da amostra de gasolina e 50 ml de uma solução salina, né? A 10%. Depois dessa mistura, é feita a homogeneização dela e vai haver uma separação de fases. E a fase aquosa tem que ficar entre 63 e 64 ml, indicando que ali, com essa indicação, está 27% de etanol, que é a quantidade especificada hoje. A gerência do estabelecimento afirma que essa é a primeira ação recebida no posto e apoia esse trabalho demonstrativo aos clientes. Nós apoiamos porque mostra a clareza do nosso trabalho, mostra o nosso produto, o cliente mesmo conhece, está vendo como é que é o teste que nós fazemos, de aferição, de análise, para saber se o combustível tem alguma alteração, mas é tranquilo. Caso o consumidor perceba alguma irregularidade na qualidade do produto, pode exigir o teste ou ligar também para o Centro de Relações com o Consumidor, através do 0800 970 0267. E para saber se há o que comemorar nesse Dia Internacional dedicado ao consumidor, o Bande Cidade foi em busca de informações sobre a economia para medir o poder de compra do amazonense em tempos de saída da crise. Economizar é um lema na vida dessa dona de casa. A gente vai optando por coisas mais baratas, e assim a gente vai vivendo. Ela optou não trabalhar no momento, só que uma vez ou outra, ela consegue fazer trabalhos por fora, com maquiagem e cabelo, para levantar uma renda a mais. Eu procuro trabalhar em casa, com maquiagem, corte de cabelo, e aí eu fui aprendendo na internet, sozinha, né? Às vezes você tem um talento e nem sabe. E aí eu, eu plano B, mesmo tendo uma profissão, mas como o desemprego está muito grande, né? Assim como a Suelen, muitas outras pessoas veem a situação econômica do país com pessimismo. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito registrou que 74% dos brasileiros avaliam a situação atual econômica como ruim. A maior parte cita o desemprego como principal razão para isso, seguido pelos preços de produtos altos e as elevadas taxas de juros. Só que o cenário começa a indicar melhoras. De acordo com um relatório regional divulgado pela Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Amazonas, oito estados brasileiros apontam potencial forte em mais de 3% no crescimento real do produto interno bruto. O Amazonas está dentro dessa posição. O Amazonas vem de dois anos impactado, a economia impactada duramente por uma questão alheia ao comércio, à indústria, que é a questão política. É aquele tempo que em 2018 já começou melhor o ano, já temos um pouco mais de perspectiva de crescimento. Ainda de acordo com informações da FCDL, na região norte, o Amazonas é o único estado com potencial forte em crescimento real do PIB este ano, pois é incentivado pela indústria e que, consequentemente, impulsiona os setores de comércio e serviços. Nós estamos aí realmente com o cenário da indústria dando um pouco melhor o comércio que vem a reboque, porque ele vai diretamente na intenção de consumo, na confiança do consumidor. O consumidor se sente mais seguro, que não vai perder o emprego e acaba fazendo novas compras. Isso significa que pode gerar um cenário gradativo de recuperação econômica para o estado, de acordo com esse economista. Com essa questão até do próprio PIB dar positivo, das políticas do governo de baixar taxa de juros, inflação controlada, toda vez em que a economia nacional dá uma reação positiva, a economia do nosso estado vai junto. Só que enquanto o cenário passa por essa transição, a dica é organizar as finanças e economizar, para depois voltar a consumir. A reação da economia ainda é a longo prazo, então todo consumidor tem que ter cautela, tem que fazer seu planejamento financeiro, tem que tomar os cuidados realmente para não entrar no endividamento, cartão de crédito, cheque especial. Nós vamos ter que mudar o nosso hábito mesmo, para a gente se adaptar a essa crise que ainda está na economia. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam de 23 a 30 graus. A mesma previsão para o município de Atalaia do Norte. As temperaturas variam de 23 a 32 graus. Em Codajás, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e tempo nublado com chuva à noite. Temperatura mínima de 23 e a máxima de 30 graus. E em Maués, o tempo fica ensolarado com muitas nuvens durante o dia. Chove rápido durante a tarde e à noite. As temperaturas variam de 23 a 31 graus. O projeto, que tem o objetivo de planejar a capital amazonense para os próximos 20 anos, está sendo apresentado neste momento em uma cerimônia na Federação das Indústrias do Amazonas. Quem tem mais informações sobre o assunto é o repórter Orestes Litaif, que está ao vivo no local e tem mais informações. Boa noite, Orestes. Como é que está sendo apresentado esse projeto e, principalmente, quem está à frente disso? Boa noite, Neto. Boa noite para você aí de casa, que nos dá o prazer da audiência. Neto, esse projeto, o futuro da minha cidade, é um projeto que molda e planeja, cria estratégias para o futuro de Manaus para pelo menos duas décadas. Esse é um projeto, esse é um tema, inclusive, que é bastante discutido aqui em Manaus, tanto que, em uma dessas discussões, cogitou-se a possibilidade e a necessidade de se criar um conselho. Esse conselho é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e também Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus. Esse conselho está sendo apresentado hoje, aqui na sede da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, em uma cerimônia que reúne autoridades, a sociedade civil organizada e também empresários. Eu converso agora com o presidente do CODESI, que é esse conselho aqui em Manaus, que foi criado justamente para planejar o futuro da cidade, é o Antônio Azevedo. Antônio, esse é um conselho que vem para trazer estratégias de futuro. Como ele vai trabalhar a partir de agora, esse conselho? O conselho está se estruturando a partir de hoje. Tem uma visão de longo prazo, buscar alternativas de pelo menos 20 anos, duas décadas para a cidade de Manaus. Nós não temos a cultura de planejar a longo prazo, normalmente nós fazemos ações de curto prazo. E o nosso planejamento normalmente são de 4 anos, 6 anos, 8 anos. Pensar 20 anos é pensar um plano estruturante para a cidade de Manaus, que possa coordenar, que possa nortear todas as outras estratégias de curto prazo. Agora, Manaus não está sendo a pioneira, existem projetos parecidos que já deram sucesso, já foram sucessos em cidades Brasil afora, por exemplo, Maringá, que tem um projeto parecido e tem colhido frutos. Manaus vai utilizar o que desses projetos? É, assim como Maringá, Goiânia também, uma cidade que implantou o CODESI, está muito exitoso, nós estamos nos inspirando nesses modelos que deram certo, apenas nos inspirando, mas trazendo para a nossa sociedade e discutindo, criando um fórum de discussão de um projeto amazônico, realmente, e vocacionado para a região. Não adianta a gente importar coisas prontas, nós temos que buscar inspirar no modelo de fora que deram certo e buscar as nossas alternativas e esse é o nosso propósito. Ok, sucesso nessa nova empleitada, lembrando que esse CODESI é uma chamativa também para a sociedade civil organizada que precisa, inclusive, ser protagonista do futuro da cidade, né Neto? Volto com você. Verdade, Oresto, muito obrigado pelas informações a você e seu entrevistado. Fim de semana chegando e você confere agora as dicas da nossa agenda cultural que vai ter música popular brasileira e amazonense. E hoje já tem a abertura da Semana da Arte com apresentações que seguem até este domingo. Vamos acompanhar. A abertura da Semana da Arte acontece hoje no Café Teatro no centro de Manaus. As atividades culturais são gratuitas e vão até o dia 18 no domingo. Quem dá mais detalhes é a secretária executiva da nova Acrópole Manaus, Isabela Galvão. Isabela, fala pra gente um pouco da programação que o público pode esperar. Boa tarde. A Semana da Arte acontece entre os dias 15 e 18. Dias 15 e 16 vão ser no Les Artistes Café Teatro. Nós vamos ter duas apreciações artísticas, uma falando sobre o simbolismo na obra de Botticelli e outra sobre o simbolismo na obra da flauta mágica de Mozart. E no sábado nós teremos uma apresentação também no Palácio da Justiça, uma palestra sobre a beleza como expressão da vida e também várias oficinas que vão acontecer ao longo do dia, todas no Palácio da Justiça. E no domingo nós vamos ter também uma programação completa na Nova Acrópole, Manaus. O que significa essa Semana da Arte? A Semana da Arte ela é celebrada todo ano pela Organização Internacional Nova Acrópole e a proposta da Semana da Arte é trazer a arte um pouco mais próxima para a vida das pessoas e fazer com que as pessoas entendam a importância da arte, como que a arte pode estar presente no nosso dia a dia. Perfeito, obrigada Isabela. Então, mais detalhes você pode conferir no site acrópole.org.br Já neste sábado, dia 17 de março, a cantora amazonense Nete Lima vai apresentar o show Elis Regina A Eterna Pimentinha com canções como Trem Azul, Romaria e Fascinação. A apresentação é no restaurante Bodega da Vila a partir das 9 horas da noite. Os ingressos custam 25 reais. E ainda no sábado, os compositores amazonenses Flávio Pascarelli que é presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas e o sambista Paulo Onça convidam para um evento que vai ser realizado no Rio de Janeiro. O Conexão Rio Manaus com a presença de nomes como o Xande de Pilares. Alô galera de Manaus Alô Brasil Essa é a Conexão Rio Manaus Flávio Pascarelli Paulo Onça e Rafael Viana O projeto Conexão Rio Manaus celebra a diversidade cultural no Clube Renascença no Rio de Janeiro a partir das 15 horas. Eu estou falando da Conexão Rio Manaus Eu também faço parte desse projeto que é maneiro Compositor de Manaus misturado com Compositor do Rio de Janeiro E neste domingo uma programação mais que especial vai acontecer aqui no Teatro Amazonas a gravação do primeiro DVD da banda Cabo Crioulo a partir das 19 horas com entrada gratuita. Milton, o que o público pode esperar? E aí galera, boa! O que pode esperar disso aqui, né? Teatro Amazonas já 18 agora domingo primeiro DVD acústico da banda Cabo Crioulo isso querendo emocionar impressionar o público já escuta a gente faz tempo então às 19 horas entrada gratuita mas sugerimos que traga um alimento não perecível um quilo traga aí pra gente ajudar a LAC que vai ser doado pra LAC então chega aí 19 horas domingo agora quatro músicas do primeiro CD três do segundo e cinco novas aí pra galera escutar tudo no formato acústico chega aí participação de Sileno Neuber e o Show chegando de Boa Vista e Janemana Ara na última vamos nessa então pra encerrar a gente pede mais uma palhinha vamos nessa Cresce e faça por merecer 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 sapatinha mini beira mini beira amigo muito swing na nossa agenda de hoje e muita gente sonha em abrir um negócio próprio só que é preciso investimento é por isso que muita gente começa a empreender pelas redes sociais sem uma loja física e pra ajudar essas pessoas o Sebrae oferece orientação mesmo como a loja física há mais de 30 anos aqui na zona centro-sul de Manaus a Lucimar teve que se reinventar é que para se manter ao nível da concorrência ela precisou criar uma conta em uma rede social para divulgar seus produtos nós tivemos que adequar também essa nova nova modalidade porque ficou mais fácil pro cliente você vê a roupa curte pergunta o preço depois vem conhece a loja de acordo com essa analista de atendimento do Sebrae essa é a nova tendência para um empreendedor eu posso abrir meu negócio faço meu planejamento incluo no meu plano que eu vou ter as redes sociais para me relacionar e se for o caso até vender mesmo pelas redes sociais que hoje a maioria das pessoas utilizam para isso muitas pessoas chegam aqui com o ponto físico pronto só que a necessidade em ampliar a divulgação da loja é alta por conta do custo esse gestor de projetos e startups diz que as contas por meio das redes sociais não servem apenas para aproximar os clientes mas também para divulgar e impulsionar propagandas e promoções você vai montar um planejamento real como é que é esse planejamento real é você definir os dias da semana que você vai fazer os posts seja na segunda-feira um post sobre o produto na terça-feira falando um pouco de comportamento na quarta-feira você vai dar dicas sobre o teu serviço ou produto enfim como é construído o seu produto é uma maneira de planejar você planejar realmente como vai funcionar esses posts a daniele resolveu começar apostando só nas redes sociais por enquanto ela está no mercado há um ano hoje com mais de 11 mil seguidores pelo fato de ser pela internet a gente tem uma facilidade a mais de chegar até o cliente por quê? porque o cliente geralmente tem uma rede social a maioria das pessoas tem uma rede social então se torna mais fácil eu chegar até ele através da internet para administrar o empreendimento por meio das redes sociais é preciso seguir alguns passos avaliar o público-alvo e apostar em estratégias de publicações como diz o Denis você consegue nas principais redes sociais impulsionar com valores simbólicos imagina impulsionar com 10 reais 15 reais a gente tem casos de empreendedores que fazem esse tipo de uso porque não conseguem colocar uma grande quantidade de dinheiro em publicações tradicionais é nesse desenvolvimento que o serviço brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas atua para orientar e fomentar o empreendedorismo a gente dá essa orientação e também tem a nossa educação a distância que nós temos também o curso de marketing para o empreendedor e lá também fala de muitas coisas das redes sociais para negócios o Bande Cidade fica por aqui mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Bande Amazonas e para ficar por dentro da nossa programação e bastidores é só seguir a Bande Amazonas no Instagram para rever nossas reportagens acesse o canal da Bande Amazonas no site youtube.com sugestão de matérias vídeos fotos e sua opinião mande para o nosso WhatsApp o número é o 99205 1478 fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande uma boa noite para você e até amanhã o a só o a o o o o o o Obrigado.